Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. A Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora, Estrela da Nova Evangelização, rogai por nós. Muito bem, nesse segundo vídeo, nós precisamos pontuar, acho que não foi falado lá no primeiro, de que basicamente vamos passando pelos cinco mistérios dolorosos. Lá, o primeiro mistério, onde Jesus se encontra no Getsemane. Depois, Jesus parte para a flagelação. Temos no terceiro mistério, a coroa de espinhos. No quarto mistério, nós temos Jesus que sobe o Monte Calvário. E no quinto mistério, doloroso, nós temos Jesus que morre. Nós temos a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo lá por parada cardiorrespiratória. Mas, nesse caminho, desde o Getsemane até o Alto do Calvário, o Alto da Cruz, a morte de Jesus, a morte de Cristo, temos outras paradas, outros momentos, outras situações onde Jesus estava e se sentia. Então, nesse segundo vídeo, nós queremos aprofundar e refletir sobre a tremenda sede do Senhor. Quando Jesus fala, tenho sede, lá com o centurião, as pessoas acham, pensam, que somente naquele momento ele começou a ter sede. Mas, vejamos, o último momento em que Jesus teve ali uma alimentação, porque temos ali, lá no Jardim de Getsemane, enquanto eles rezavam, enquanto Jesus rezava, até antes de soar sangue, o momento anterior é o que nós conhecemos como a Última Ceia. Lá, Jesus institui a Eucaristia, Jesus lava os pés de Pedro e dos discípulos. refeição. A ceia, na cultura judaica, é basicamente como se fosse o pós-jantar. Para a gente ter ali o lanchinho da tarde, é como se fosse, já no momento mais avançado da noite, tem ali a ceia judaica, que é algo mais pontual, não é um banquete. Dali, Jesus, então, provavelmente deve ter tomado um pouco de vinho, deve ter ali se alimentado. Nós partimos do senso comum de que o Senhor fez um breve lanche e partiu para a oração lá no monte do Getsemane. Passado esse período, Jesus não ingeriu nenhum líquido, até que passou pelo momento que nós todos conhecemos, onde Jesus suou sangue. Vamos, em outro momento, aprofundar nessa cena, mas aqui nós vamos meditar sobre o Senhor que tem sede, a sede de Jesus por nós. E a sede física e tremenda que Jesus sentia naquela condição a caminho do Calvário. Ali, Jesus soa sangue. E bem brevemente, só para entendermos e ficar claro no entendimento, Jesus, no que a psicologia já enquadrou, Ele estava numa situação, ou Ele fugia ou Ele lutava. Então, devido a esse conflito psicossomático, psicológico, na alma de Cristo, aquela tremenda dificuldade, aquele tremendo peso, tanto que Ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, ali como que advogando, se tiver como, se tiver um outro formato, se tiver como, eu aceito, mas afasta de mim esse cálice, esse sufragio, esse peso que será a cruz naquela situação. E ali Jesus tinha profunda agonia. Tanto que alguns estudiosos reencontraram o sintoma do que chamam de hematidrose nas situações de guerra, lá no holocausto, é onde que algumas pessoas lá também começaram a suar sangue. É devido, então, à extrema angústia psicológica, psicossomática, no intelecto, no corpo da pessoa. É de forma tão agressiva, é uma agonia tão agressiva que a pessoa está passando, que o corpo assume também essa perturbação. E daí há o rompimento dos vasos sanguíneos nas glândulas sudoríparas, que é as glândulas que soltam o suor, que liberam água. Então, são essas glândulas que liberam o suor na nossa pele. Então, se há o rompimento de vasos sanguíneos, naturalmente, a pessoa vai suar sangue. Vai suar. Suor com sangue. Para ilustrar bem, se assemelha com o ataque do pânico. Ou quando temos uma situação que a nossa respiração fica muito mais acelerada, pesada, temos um conflito a ser resolvido, ou quando uma pessoa é assaltada, é meio que a pressão baixa, o rosto fica pálido. Então, Jesus sofreu esses sintomas. É o que a neurologia pontua como sistema de luta ou fuga. Nosso cérebro humano é programado para, em situações extremas, ou a pessoa luta, ou ela corre. Quando vem um Rottweiler, vem um Pitbull, que avança nas pessoas, geralmente existe esse perfil. Das duas, uma. Ou a pessoa, ela enfrenta, ou a pessoa, ela recua e foge. Por exemplo, imagina uma mulher. Vem ali um cavalo, um boi, um touro, desgovernado, para cima dela. Faz parte da fisionomia da mulher fugir. Porque ela naturalmente sabe que um animal pode detonar ela. Pode machucar ela, e muito. Agora, já vi até vídeos assim, onde vem ali um cavalo, um touro, algum animal de porte maior, onde o homem enfrenta. Então, das duas, uma. A mulher foge, naturalmente, e o homem tem a tendência, se não tiver muita coragem, ele também vai, ou vai fugir, ou vai enfrentar, vai ficar. há também um outro exemplo, que é fácil de ver, quando, esses vídeos indianos, que a gente vê por aí, quando, por exemplo, um crocodilo, um jacaré, morde, captura alguma criança. A mãe, no sistema de luta, enfrenta o crocodilo. A mãe enfrenta. Uma outra pessoa conhecida, naturalmente, fugiria de uma situação, ela não tem parte com a criança, mas como a mãe, tem ali os seus instintos maternais, de proteção, de cuidado, ela luta, o crocodilo, a fera que seja, para salvar o seu filho. Então, Jesus estava nessa situação, lá no Monte das Oliveiras. E há um fato místico, que é relatado, pela Ana Catarina Emerit, na gruta, onde Jesus estava, no Getsemane, prefigurando um pouco, a gruta da desobediência, de Adão e de Eva, naquele jardim. Ali, novamente, o anjo, a antiga serpente, volta a tentar, o novo Adão. Volta a provocar Jesus. Agora, não mostrando, como se ele assumisse, o fruto do bem e do mal. O demônio não apresenta o fruto, mas os frutos. E ali, ela relata, que apresentou a Jesus, várias e várias cenas, certamente, cenas de pecado, onde os homens de Deus, que mais ferem o coração de Jesus, são os pecados da igreja, são os pecados dos filhos da igreja. A corrupção da igreja, os caminhos que a igreja foi tomando, as decisões, as posturas, que não condiziam com o seu querer. Há também alguns relatos que apresentaram, que o demônio apresentou a Jesus, cenas de guerras, todo o sufragio do gênero humano, foi ali mostrado a Jesus, a fim de tentar vender, uma proposta para Jesus, de não aceitar o cálice que o pai estava oferecendo, a fim de desmotivar Jesus, a continuar no seu empenho, de ser o cordeiro, que tira o pecado do mundo. O demônio tentava, de todo modo, com toda a sua perspicácia, convencer Jesus, com aquelas visões, de abandonar o projeto. Talvez, ali, nós temos o primeiro anúncio publicitário, que tenta convencer alguém, a algo por meio de imagens, por meio de visões, por meio até de mentiras. Colocando aqui, o demônio editou a história futura, os erros humanos, editou, compilou tudo, e mostrou para Jesus, a fim de não motivá-lo a algo, mas desmotivá-lo, com esse empenho, a sua obediência à vontade de Deus. Jesus permanece, Jesus não se deixa abalar, não se deixa ser influenciado, por essas visões. Então, o seu corpo manifesta, tamanha agonia, através da hematidrose, que é o suar sangue. Quando nós suamos, há uma perda expressiva, de líquido, no nosso corpo. Por quê? É um sistema de resfriamento do corpo. Quando nós corremos, naturalmente, nós começamos a suar. Geralmente, onde tem mais atrito, debaixo dos braços, ou na testa, nas costas. Então, é um sistema que o corpo tem, de refrigerar o indivíduo. ali, Jesus não estava com, não tinha corrido, não tinha, ele estava de modo passivo, mas o corpo interpretou os sinais, a agonia, a agressão da agonia, e liberou suor, graças à gravidade, também sangue. aqui nós temos uma perda de líquido no corpo. Quem aí já fez alguma caminhada, ou musculação, uma série de musculação na academia, depois que você soa bastante, é natural do corpo emitir vontade de beber água. É algo natural. Então, ali, certamente, Jesus já começava a ter aquele, aquele início de sede. Partindo, então, para, teve todo o trajeto da captura, que todos nós conhecemos, tem todo o momento, quando Jesus cura, o ouvido de Malco, Jesus é capturado, é levado ao sinédrio, percorre uma longa caminhada, até chegar no momento da flagelação. Os oficiais romanos, Pôncio Pilatos, estão decreta, não encontram em Jesus uma culpabilidade que mereça, uma punição com a gravidade, que é a morte na cruz, mas ele interpreta, então, apenas que é uma questão de tumulto. Jesus apenas tinha tumultuado a questão religiosa da época, tinha incomodado os fariseus, os sumos sacerdotes, então, ele decidiu apenas punir Jesus através da flagelação. Na flagelação, na flagelação, não vamos também aprofundar com o sentido estrito na flagelação, vamos apenas passar do ponto de vista do tema principal, que neste vídeo é a sede, onde sabemos muito bem que Jesus recebeu 40 menos 1 chibatadas, com um instrumento conhecido como flagrum romano, que era um chicote composto com três tiras de couro, tendo nas pontas o osso de carneiro ou bolinhas de chumbo. Os golpes, quando acertavam a região das costelas e das costas, a região lombar de Jesus, as pontas, quando tocavam na pele das costas de Jesus, os golpes, ou, dilaceravam, cortavam a pele de Jesus nessa região. Algumas representações mostram até que chegaram a acertar as costelas a ponto de abrir, ficar com o osso da costela à mostra, de tamanha foi a brutalidade, e de fato o instrumento é bem agressivo, é bem brutal. Naquele momento, e após a flagelação, Jesus sangrou sangrou e sangrou muito. A flagelação elevou e muito já as dores de Jesus, a ponto de que se nós estamos olhando do ponto de vista da sede, ali, Jesus estava, como alguns relatos já colocam, como uma massa de carne. Então, nesses pontos, algumas regiões da coxa, contra algumas regiões da parte de trás da coxa, nas costas, na região lombar, estava em carne viva e o sangue de forma muito caudalosa, muito proeminente, muito torrencial. Então, aquela cena da paixão de Cristo, quando tem a cena da flagelação, que é muito pesada, Nossa Senhora vai, com o primeiro corporal, enxugar o sangue de Jesus depois da flagelação. Então, ali, foi, de fato, um verdadeiro banho de sangue. Foram cerca de 115 golpes acertaram o seu corpo, que mutilaram a sua pele, que abriram inúmeras, inúmeras feridas. E é engraçado que, depois, como se não fosse o bastante, muito pouco hidratado, Jesus recebe a coroa de espinhos. A coroa de espinhos foi encontrada no Santo Sudário, cerca de 75 espinhos que feriram a cabeça de Cristo. Como os espinhos eram bem espessos, bem compridos, temos aí, e sabemos muito bem, que essa região da cabeça, ela é extremamente sensível e muito enricada de sangue, de muitos vasos sanguíneos. Basta um corte na região do supercílio aqui, que desce um rio de sangue. Muito mais do que quando a gente corta um dedo, por exemplo, ou alguma outra região do corpo, devido ao crânio, a comportar o cérebro. O cérebro é um órgão que demanda muito oxigênio e que há uma grande demanda de bombeamento de sangue na cabeça. É uma das regiões mais importantes do corpo, que é o cérebro. E é tanto também que quando se mata algum animal, geralmente a região mais sensível é a do pescoço, não porque o pescoço, mas devido ao trânsito de líquido, de sangue que tem aqui no pescoço. Mata galinha, quando mata algum animal, a gente corta o pescoço para interromper já a ligação do cérebro com o coração que bombeia oxigênio através do sangue. Então, Jesus recebendo a coroa de espinhos de forma bem abrupta, bem desumana, bem irreal, Jesus recebe aquela coroa. Não aquela coroa que nós temos estampada, ilustrada nas imagens hoje, que parece ser apenas uma tira, mas era de fato um capacete de espinhos envolvendo toda a cabeça, todo o topo da cabeça, não é apenas aquela pequena tira, aquela coroa de espinhos, era de fato um piléu, um chapéu, um capacete de espinhos que foi ali encravado no topo do seu crânio pelos oficiais romanos que estavam ali ofendendo e humilhando Jesus naquela situação. Enquadrado isso, partimos agora para o quarto mistério que é o caminho até o calvário. Jesus ali provavelmente era cerca de meio-dia. Meio-dia muito certamente pelos cálculos, aquele percurso que Jesus fez, que encontrou a Verônica, a Verosícone, encontrou o Simão Sirineu, era por volta de meio-dia, uma da tarde. E aí temos uma região desértica. Jesus, um homem flagelado, coroado de espinhos, isto tudo posto. Temos aí um quadro onde Jesus nesse cenário desértico do sol de meio-dia, uma da tarde, um homem extremamente flagelado, ferido, carregando ali o patíbulo, certamente com um esforço físico bem bruto, suava, suava e muito, perdendo cada vez mais líquido do seu corpo. Sabemos e é bem difundido isso, que precisamos beber dois litros de água todos os dias. Mas por quê? Porque nós perdemos no decorrer do dia naturalmente já muito líquido através do suor, da urina, até da respiração, nós perdemos líquidos e Jesus estava ofegante e perdendo líquidos não apenas através do suor, do sangue, mas também da respiração ofegante. por mais que seja um grau menor, também sentia já extrema sede ali naquela situação. Por que será que Jesus somente naquele momento perde a água? Muito provavelmente devido às dores e aos incômodos que a paixão influía no seu corpo. Ele deve ter reservado para aquele momento já sabendo que receberia ingratidão por parte dos oficiais romanos. Ali naquele percurso sua mãe estava próxima, existia algumas pessoas que poderiam ajudar, como até na cena no filme da paixão de Cristo, mostra Verônica tentando oferecer um pouco de água para Jesus. e naquele sol, naquela região desértica com a temperatura sendo próxima à sensação térmica de 40 graus Celsius, Jesus caminhava lá para o alto do Calvário para ser crucificado. Vejam aí o tremendo incômodo que é você passar que seja cinco horas um bom tempo sem saciar a sua sede. E a sede é algo gradativo, ela vai cada vez mais sendo incômoda. Quanto mais escasso é a água no nosso corpo, mais difícil fica o funcionamento dos nossos órgãos. Então, desse ponto de vista, além dos sufrágios no corpo externo, no corpo físico de Jesus, também já existia um tremendo sufrágio nos órgãos internos. Ali a dificuldade no funcionamento e um dos órgãos que mais é afetado é o do pulmão. O pulmão já na flagelação sofreu muitos impactos, golpes e já foi muito danificado. A respiração de Jesus era algo que causava dor devido a essa inflamação do pulmão e os órgãos, seus órgãos internos com um pouco fluxo de água no seu corpo. Respirar era algo difícil, se mover, se locomover, também porque o uso da água no nosso corpo, a hidratação é também importante para a lubrificação nas articulações. Então, cada passo, a cada momento em que Jesus carregando a cruz chegava mais próximo do Calvário, esse percurso foi algo aterrador, foi algo extremamente doloroso de se ser feito, não apenas pelo contexto externo, como pontuamos, como a temperatura, como as dores expostas, as fraturas expostas, mas também as fraturas internas e o mau condicionamento dos órgãos e das articulações. De um ponto de vista, agora pegando os órgãos internos, Jesus, quando chega no seu destino, lá no Gólgota, a crucificação, Jesus pede, falando ao oficial romano, tenho sede, já transcorreu quase 12 horas onde Jesus apenas perdeu líquido, apenas perdia líquido, então recebe como sinal de ingratidão da humanidade uma esponja embebida de vinagre. Transcorrido as falas, Jesus, então, profere as suas últimas palavras no alto da cruz. Tudo está consumado, Pai, te entrego o meu Espírito. Aí, nós temos um quadro, nós temos uma situação onde o coração de Jesus para de funcionar. Mas por que? os médicos trazem que foi devido à parada cardiorrespiratória. Quando não há mais sangue para bombear oxigênio para os órgãos vitais, quando não há mais sangue no corpo, há, então, a parada cardiorrespiratória. Então, Jesus morre devido a essa condição no seu corpo. de fato, ele se esvaziou completamente por cada um de nós. Ele esvaziou-se completamente do seu sangue. Não ficou uma gota, exceto aí uma observação nossa. Não encontramos amparo médico, mas os médicos, o pessoal aí pode comentar, é uma observação até pessoal que eu vou aqui colocar. Jesus, então, tem esse trajeto, perde muito sangue na flagelação, croa de espinhos perde muito sangue, a ponto da, na visão, falar que a barba de Jesus ficou toda encharcada de sangue, devido, né, às perfurações que os espinhos causaram no couro cabeludo de Jesus, na cabeça, na região do supercílio, há algumas lendas e até algumas revelações que um espinho chegou a furar o olho de Jesus, de Jesus. Então, desde a flagelação, coroa de espinhos, o trajeto do Calvário, onde perdeu sangue, perdeu muito líquido, Jesus morre no alto da cruz devido à parada cardiorrespiratória, não havendo mais sangue para correr no seu corpo. Mas, quando o oficial Longuinos, São Longuinos, perfura o lado de Cristo, jorra dali, daquela ferida, sangue e água. Mas, de onde que vem esse sangue? Se Jesus se esgotou, ele morreu, já estava morto, devido à parada cardiorrespiratória, sai sangue e água? temos aqui algo muito profundo. Na perfuração da lança, jorra sangue e água de uma película. Certamente, nos pulmões de Jesus, deve ter ficado acumulado na região do diafragma, que é como se fosse uma bolsa que reveste os órgãos vitais, deve ter ficado um bolsão, uma bolsa com água e sangue. Quando perfurado, ali, que é nesse momento em que nasce a igreja, onde se arrebenta essa bolsa, nasce, então, a igreja do lado aberto de Cristo, onde sai sangue e água. Dessa, por assim dizer, placenta mística, placenta da igreja. ali do coração de Jesus, a igreja nasce, a igreja flui. E aí, vemos como é o trato da misericórdia. Para esse símbolo riquíssimo, que é o Jesus misericordioso, Deus reservou ainda algo. Além de ter doado todo o seu sangue, ele deixou reservado, resguardado, um último resquício de misericórdia, um último resquício de graça, do seu próprio sangue, para ser fruto, para ser frutificado na igreja. Isso é algo muito profundo, algo muito rico, que há reflexos também na própria teologia do corpo de São João Paulo II, que trata o corpo humano como uma obra excelsa da criação de Deus, de fato, algo extremamente rico, de fato, algo muito profundo e teológico. Do lado aberto de Cristo, daquela abertura, daquele ferimento, nasce a igreja, nasce, brota ali os sacramentos. a água, que é o símbolo da vida, um item indispensável, um elemento indispensável para lutar para a vida, e o sangue, que também representa a vitalidade e também o martírio, o amor, a entrega, o sacrifício e a doação. Então, esses dois símbolos são muito fortes e muito presentes ali quando nós olhamos com um espectro focado que tange aos líquidos, à própria hidratação de Jesus. Deus tem sede por cada um de nós. Deus tem sede, Jesus tinha sede, Jesus tem sede da nossa alma, do nosso ardor, de cada um de nós, do nosso sim. e é uma forma de aliviar os tantos sufrágios, tendo uma vida reta, uma vida encharcada por esse sangue, que nós possamos sempre estarmos nesse bolsão da misericórdia, nesse último resquício, nessa placenta onde nós precisamos ser gestados, nessa placenta da misericórdia. A placenta é esse invólucro, essa embalagem onde a nossa vida é gestada, é onde ali existe sangue, existe água, existe nutrientes, onde é o nosso para o feto é o habitat natural. E também a misericórdia para nós deve ser um ambiente, um habitat natural. Nós precisamos ter no coração de Jesus o nosso habitat natural. Assim como os animais têm o seu habitat natural, têm ali as savanas, têm ali os polos antárticos, têm ali a sua ambiência, o seu ecossistema próprio, nós também temos um ecossistema próprio, que é o ecossistema da graça. Não podemos viver como animais, não podemos viver em outros habitats que não correspondem à nossa essência, ao nosso chamado. Você nasceu, você foi sonhado para adentrar esse lado, adentrar essa ferida. Adentrando essa ferida, é ali que nós vamos encontrar os nutrientes necessários para a nossa salvação, que são os sacramentos. Sem eles não existe a salvação. Sem essa doação de Cristo, sem essa proximidade com o Senhor, não existe saúde, porque Ele que é o sumo bem, assuma saúde. A verdadeira saúde está em Cristo. Verdadeira água, aquela água, aquela água viva, que uma vez bebida, não nos daria mais sede, não teríamos mais sede, porque é aquela água que nos sacia. Mas vejam que é natural que o nosso corpo precise de água. Mas essa água, esse convite que Jesus nos faz de estarmos nesse poço das águas vivas, da água que é viva, da verdadeira água que é viva, é que nós estejamos nessa bolsa. imersos, mergulhados nessa graça. Uma vez que experimentemos dessa boa água, dessa água que vem dos bons afluentes, das nascentes, dos campos verdejantes, onde o bom pastor leva as suas ovelhas, essas águas vivificantes jorram primeiro, jorram do lado de Cristo. São essas águas que nós precisamos nos saciar. Nós temos fundamentalmente uma sede profunda de Deus e Ele também tem essa sede por nós. Nós vimos aqui nesse conteúdo que Jesus assumiu essa sede, esse querer, esse anseio, essa ânsia de conquistar os corações, esse ímpeto de querer nos comunicar o seu amor, de nos trazer para dentro do seu coração, para dentro das suas feridas. Santa Teresa da Ávila traz um termo que eu acho muito interessante, que ela nos chama, que ela nos enquadra enquanto humanidade de vermes. nós somos vermes. Como que acontece a questão de um verme? Nós somos de fato vermes. Em nossa condição humana, extremamente fracos, extremamente debilitados, inconstantes, indignos, nós somos vermes. Eu sou um verme, você é um verme. Mas no corpo de Jesus, Jesus se deixa ferir. E ali nessa brecha, nessa lacuna, nessa ferida, nos campos, na roça, quando algum animal fica machucado, precisa ali bater aquele, eu não lembro o nome, um spray roxo, lembro disso. Hoje nem deve ser diferente, mas era um vermífugo roxo, tipo um spray que bate no animal, um cachorro, na vaca, no cavalo, para o quê? Para que as moscas não pôs na ferida e coloque ali os seus ossos. É para isso, para que? Colocando se a ferida estiver desprotegida, não tem como a mosca ir ali e botar os ovos e se tiver aberta, facilmente, a mosca pousa, coloca os ovos, os ovos vão eclodir, vão sair as larvas que vão se alimentar da carne, então elas vão estar imersas no alimento, é o sonho de toda larva estar ali imersa no seu alimento, imaginem, você está imerso no seu alimento, no que você mais almeja, mas aí nós temos Jesus que se deixa ferir para que nós pousemos, nos pousemos ali no seu coração, nas suas feridas, Jesus que se deixa ferir, e nós somos essas larvas, por mais que seja muito desagradável, eu acho que no YouTube este é o conteúdo mais desagradável que existe, nós falamos de tantas feridas e dores, agora nós falamos de larvas, mas o habitat natural dessa larva é a ferida, e Jesus se deixou ferir para que nós pousemos ali a nossa vida, chegar um dia a reconhecer que nós estamos imersos na graça, que nós estamos ali imersos no seu amor, imersos no seu coração, nós nos alimentamos do corpo de Jesus, nós comungamos da carne, do sangue, da alma e da divindade, nós que somos seres asquerosos, seres insignificantes, que se tirarmos daquele meio e dispensarmos, colocarmos em outro meio qualquer água, terreno, terra, areia, rocha, qualquer ambiente, vai morrer, não vai conseguir se manter, nós somos esse verme que Jesus se deixou ferir para acolher no seu coração, na sua ferida, essa realidade tão indigna, tem algo mais indigno do que uma larva, quando alguma comida fica muito tempo exposta e ali algumas moças colocam ali os seus ovos e já eclode, então aí já começa a subir aquelas feijãozinhas, aquelas larvasinhas, né, branquinhas, subindo, aquilo é algo asqueroso, aquilo é algo extremamente indigno, aquilo nos causa repulsa, causa nojo e veja que já está ali um bom tempo, nós precisamos ter essa visão espiritual, que você tem essa visão espiritual de que nós somos vermes, a nossa essência, a nossa humanidade devido ao pecado, a corrupção do pecado, nos tirou essa dignidade de herança, de filhos de Deus e nos rebaixou a seres pior do que animais, pior do que verbos, até quando há algumas notícias, alguns comentários do que as pessoas fazem em sites pornográficos, nenhum animal faria algo com aquela dignidade, elas vão abaixo da dignidade animal, nenhum animal faria algo como aquilo, e as pessoas fazem, fazem coisas extremamente nojentas, extremamente desumanas, e vejam só como que é o ser humano, como que é o ser humano, vive na porcaria, e a diferença é reconhecer que nós somos vermes e queremos não habitar na porcaria, na lavagem do mundo, na lavagem do pecado, mas comungar, mas se alimentar, se nutrir do corpo, do coração de Jesus, entender que por mais que seja extremamente mínimo, seja extremamente indigno, seja extremamente precário, eu comungo, eu vislumbro, eu orbito algo sagrado, eu respeito, eu venero, eu me contemplo com algo sagrado, e a diferença entre as larvas que continuam nas lavagens, continuam nos vômitos, daquela que aceitou ficar no coração de Jesus, na ferida de Jesus, é que ela vai se nutrindo de bons nutrientes, de santos e saudáveis proteínas, que é a própria carne do Senhor, Santo Agostinho lembrava algo já bem interessante, ele pontuava que quando nós nos alimentamos, aquele alimento se torna parte de nós, se torna também nossos integrantes do nosso corpo, células do nosso corpo, quando eu como, quando eu almoço, aquele alimento naturalmente vai se tornando integrante da minha identidade, na Eucaristia ele já pontuava que é algo contrário, quanto mais eu comungo, quanto mais eu me alimento desse pão dos céus, quanto mais eu comungo e não apenas da comunhão, mas também uma comunhão espiritual, comunhão intelectual, uma comunhão cultural, aquilo que eu consumo, o que é aquilo que você consome, as músicas que você consome realmente refletem nutrientes do céu, nutrientes para a alma ou são simplesmente são porcarias, os filmes que você assiste, mas que hoje em dia é complicado, você vai estar, vai ver um filme achando que é uma coisa, depois você vai ver que é outra, aí, né, uma série, tem muitas cenas, hoje em dia parece que é regra ter cenas de nudez, de erotismo, ajuda a vender, né, então, o que nós consumimos, os livros que a gente consome, as nossas playlists no Spotify, os podcasts que a gente escuta, que a gente consome, enfim, tudo o que é a tela cultural, que tange todo o complexo do ser humano, aquilo também precisa corresponder ao que nós comungamos espiritualmente, é algo estranho, é algo anormal, fora da ordem, quando uma pessoa busca uma vida reta, uma vida em santidade, essa larvinha comunga do corpo de Cristo, ali nas suas feridas, mas também passeia em outros ambientes, engraçado que quando a gente instala um aplicativo, esse aplicativo não tem negociação não, é assim, quando está lá fazendo download, aparece o gráficozinho, a tarjazinha, lá, 10%, 50%, 80%, 87%, se ali a internet cair, nada feito, ou é tudo, ou é nada, é 100%, quando a gente baixa algum arquivo da internet que é mais pesado, e ali dá algum problema na rede, até aparece a notificação arquivo corrompido, ou seja, não é completo, e da mesma forma, Jesus também precisa ser instalado em nós, em nosso coração, de forma completa, de forma plena, de forma total, sem negociações, sem improvisos, sem reservas, é 100%, deixar que Jesus se instale em seu coração de forma plena, porque senão vai dar arquivo corrompido, por mais que seja 99,9%, 100%, não é completo, não é integral, a ação, a instalação não foi concluída, e assim, meus irmãos, nós possamos cada vez mais consumir nutrientes salutares, santos, uma boa música, um bom livro, um bom conteúdo, um bom entretenimento, uma boa conversa, um bom esporte, um bom filme, um bom conteúdo no YouTube, essas coisas que nós consumimos, nós precisamos ter aversão àquilo que é nojento, ter aversão, nojo, repulsa, de, às vezes, se deparar com situações que te causem desconforto real, partilhando, teve uma vez fazendo alguns serviços para coisas de eventos, fazendo vídeos, animações, divulgações para um amigo que promovia eventos, aconteceu que uma certa vez ele foi promover um evento e convidou para fazer divulgação, que era algo assim mais fora do que ele promovia, era uma coisa para DJ e um sertanejo universitário. Então, eu já tinha o costume de fazer para ele algumas coisas comerciais, então, calhamos de fazer também agora a questão das músicas de eventos. Daí, eu peguei esse trabalho, eram apenas alguns stories para fazer algumas divulgações, eu coloquei uma musiquinha mais geral para não dar problemas de jeitos autorais, coloquei lá uma musiquinha com a animação da logo aparecendo, era evento de cerveja e tal, as borbulhazinhas, aí ele falou assim, ó, isso aí está legal, mas está muito desanimado, você podia pegar algumas músicas dessas duas atrações e colocar na divulgação, eu falei, ah, beleza, foi no YouTube, até não era muito conhecido, era mais da região aqui, foi no YouTube, cacei, achei, e precisava baixar e pegar algum recorte daquela música que eles cantavam, fui primeiro no sertanejo universitário, não, primeiro eu fui no DJ, era um DJ e tal, eu baixei a música, eu preciso escutar a música para entender, aí, era um tal de senta e senta e senta, levanta, sei lá o que, que me deu um mal estar, sinceramente, assim, e me deu uma repulsa, um mal estar mesmo, por aquele tipo de música, não sei se já aconteceu isso com vocês, daí eu fui, já fiz rapidinho, já catei o refrão, mais ou menos, que eu achei que era o refrão, que toda música parecia uma coisa só, mas eu consegui identificar o refrão, coloquei lá o refrão, está feito, agora é a atração do sertanejo universitário, agora vai ser mais tranquilo, mesma situação, era uma música, uma letra bem depravada, era algo bem, eu nem lembro de jeito como que era, aí eu pensei, não, nunca mais eu pego o serviço assim, porque gera, gera-nos um mal estar, gera-nos algo que chega a embrulhar o estômago, a causar de fato um mal estar, estou mal, porque estou consumindo um conteúdo extremamente nocivo, aí vocês devem começar a falar, mas que cara radical, esse cara deve estar precisando viver no mundo, porque de fato no meu cenário atual, na minha, não trabalho mais com muitas pessoas, trabalho mais sozinho, estou mais resguardado dessas coisas assim, culturais, então, quando sai alguma notícia de tal música funk bombou, ou quando passa na rua, eu não reconheci, reconhecer, porque de fato não consuma esse tipo de música, porque de fato nem é música, esse tipo de ruído, barulho, ou, né, você deve pensar em umas caras muito radicals, é, beleza, se nós, imagina aí, vocês aí, sua família são ovelhinhas, as ovelhinhas, elas vivem ali no seu rebanho e tal, nós temos essa natureza humana de ovelhas, ovelhinhas, entendo bem a ilustração, daí, uma amiguinha, ovelha, um primo, um conhecido, começa a frequentar um espaço, aí fala que é muito bacana, tem uma boa divulgação, tem uns letreiros grandes, né, tem uma música, tem um batuque interessante, bacana, ele te convida, ah, esse espaço está promovendo algo, daí quando você vai, não, mas deixa eu ver ali a divulgação, como é que está essa divulgação, deixa eu ver, como é que chama esse negócio, quando você vê o nome do negócio, está escrito assim, Matadouro Fest, Matadouro Party, matadouro.com, matadouroxxx.com.br, está lá, matadouro, ponto MP3, está ali, enfim, entendeu para entender, essas, esses empreendimentos, por mais que queiram, por fim das contas, levantar lucro, levantar dinheiro, o único intento, é basicamente esse, esses, eles usam como veículo, o que é mais atrativo, o caminho da morte, da alma, hoje, ele é algo extremamente atrativo, é algo extremamente propagandeado, é muito bem divulgado, é muito bem publicizado, mas o caminho contrário, é de fato a porta estreita, enquanto a porta para o matadouro, é extremamente larga, acessível, chamativa, com neon, com holofote, com chuva de prata, com firulas, com atratividade, com atratividade, porque quer destruir a alma, quer matar ali, aquela, quer matar aquela dignidade, então, é basicamente isso, nós, enquanto, essencialmente, ovelhas, do rebanho de Cristo, não podemos ali, comungar, ou até, de certo modo, até indireto, ajudar o financiamento, do matadouro, né, às vezes, promove aí, é, boicotes, até muito ostensivos, mas eu acredito, que o boicote, ele tem que ser natural, e orgânico, e vai ser indireto, é só o povo, que a maioria, que preza por valores, que é o povo católico, não consumir, não sustentar, essas, essas iniciativas, esses empreendimentos, isso é com o tempo, né, que são, naturalmente, empreendimentos grandiosos, que, através da cultura, nós nos tornamos, muito suscetíveis, não temos tantas opções, graças a Deus, hoje em dia, tem se levantado, outras opções, para, quem de fato, é católico, poder consumir, esse conteúdo, e não os conteúdos, dos matadouros, flicks, dos, entenderam, acredito, que tenha sido, muito bem, ilustrado, toda essa situação, de nós, comungarmos, de nós, termos sede, pelo Senhor, e que, de fato, na sua vida, de oração, que você possa, nessa semana, nos próximos, momentos, de oração, pós comunhão, você possa, se lembrar, que Deus, tem sede de você, que você, possa, sempre, lembrar, que, Jesus, tem sede, lembrar, das vezes, que você, tem sede, e de que Deus, está com sede, de você, está com sede, da sua alma, quer que você, se nutra, do seu próprio sangue, do seu próprio corpo, que seja, ao ter Cristo, que seja, próximo do Senhor, que esteja, próximo do seu coração, nós, possamos, ser, essa, boa larva, que, busca, os nutrientes, santos, que, busca, os nutrientes, que, de fato, dão, saúde, e saúde, de salvação, que, possamos, renunciar, cada vez, mais, às propostas, publicizadas, e atraentes, do pecado, nós, possamos, estarmos, cada vez, mais, unidos, ao sagrado coração, de Jesus, e ao seu santíssimo, corpo, mas, muito obrigado, e até o próximo, conteúdo.